sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. Nesse momento, a gente tem trabalhado com algumas mensagens apócrifas, né? Até a gente poder ter aquela entrevistinha, aquela entrevista boa que caracteriza o nosso programa. E hoje nós vamos para a penúltima mensagem apócrifa, que é a mensagem 33 do capítulo 31 do Livro dos Médiuns. Olha que mensagem para a gente analisar. Filhos de minha fé, cristãos da minha doutrina esquecida pelos interesses das ondas da filosofia dos materialistas. Segui-me no caminho da Judéia, segui a paixão da minha vida, contemplai meus inimigos. Agora, vede meus sofrimentos, meus tormentos e meu sangue derramado. Filhos espiritualistas da minha nova doutrina, ficai prontos para suportar, para afrontar as ondas da adversidade, os sarcasmos de vossos inimigos. A fé caminhará incessantemente, seguindo a vossa estrela, que vos conduzirá o caminho da felicidade eterna, assim como a estrela conduziu pela fé os magos do Oriente à manjedoura. Quaisquer que sejam as vossas adversidades, quaisquer que sejam vossas dificuldades e as lágrimas que tiverdes derramado, nesta esfera de exílio, tomai coragem, ficai convencido de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos, estará bem acima dos tormentos de vossa existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que deve desaparecer para dar lugar a brilhante estrada de alegria, de fraternidade e de união, onde chegareis pela vossa boa obediência à santa revelação. A vida, meus caros irmãos, desta espera terrestre, toda preparatória não pode durar, se não o tempo necessário para viver bem preparado para esta vida que nunca poderá terminar. Irmãos, coragem, irmãos, eu vos abençoo, espero-vos no céu, Jesus. Olha que interessante, é uma mensagem atribuída a Jesus. E aí, vem, né, uma outra mensagem também assinada, o Espírito assinou Jesus. Olha só, dessas brilhantes e luminosas regiões onde o pensamento humano mal pode alcançar, o eco de vossas palavras e dele veio tocar meu coração. Ó, de que alegria sinto-me inundado, vendo-vos vós, os continuadores da minha doutrina. Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos bons pensamentos. Vós o vedes, filho, a ideia regeneradora lançada por mim outrora neste mundo, perseguida, detida um momento, sob a pressão dos tiranos. Vai, daqui em diante, sem obstáculos, gladeando os caminhos à humanidade durante tanto tempo mergulhada nas trevas. Todo sacrifício grande e desinteressado, meus filhos, cedo ou tarde, produz seus frutos. Meu martírio, vô-lo provou. Meu sangue derramado pela minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Sede benditos, vós que hoje tomais lugar na família regenerada. Ide, coragens, filhos. É uma outra mensagem que é atribuída a Jesus. E aí, meus amigos, eu vou dar uma lidinha na nota de Kardec para a gente continuar a conversar. Kardec fala assim, Sem dúvida, nada há de mal nessas duas comunicações. Mas o Cristo teve alguma vez essa linguagem pretenciosa, enfática e empolada? E aí a gente vai parar um pouquinho para ver a que Kardec está se referindo. Qual é a referência dele? quando ele vai trazer para a gente essa questão? Olha só, primeira mensagem. Filho de minha fé, cristão de minha doutrina, segui-me no caminho da Judéia, segui a paixão da minha vida, contemplai meus inimigos. Agora, vejo meus sofrimentos, meus tormentos e meu sangue derramado. Eu estou olhando aqui que a gente aprendia em casa, né? Eu sempre conto as histórias da vovó materna, porque assim, além da gente saber que é um guia da família, à medida, quanto mais eu vivo, mais verdades eu sei que ela vem trazendo para a gente. E aí ela fala assim, a criatura boa não alega o que faz. Era um jeitinho dela falar, como ela dizia assim, não precisa mostrar o que está fazendo, não precisa se exibir. A vovó falava isso. E aí, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai vendo que essas grandes almas, esses grandes espíritos, como diz o presidente de Paulo no Evangelho, os bons espíritos, também tem pudor das suas boas obras. Então, aquilo que Jesus falou, não saiba a mão esquerda, o que dê a vossa mão direita, Jesus não falou isso. Como é que ele viria agora, né? É alegar o que ele fez, da doutrina, né? E querer que olhasse o sofrimento, o meu tormento, o meu sangue derramado. Na verdade, o que Jesus quer, não é, eu estou olhando até de uma casa muito querida do meu coração, a Sera de Amor e Luz, que ela fica aqui em Botafogo, na Rua da Passagem, aqui no Rio de Janeiro. E ela tem um banner que fala, né? Não quero adoradores da minha figura, da minha palavra, né? Adoradores da minha figura, mas cumpridores dos meus ensinamentos. É uma frase, né? Muito boa de Jesus falando, gente. Porque eu posso, na verdade, adorar, falar, 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 mas não fazer nada do que o outro manda. Jesus não conta a parábola dos dois filhos? Que o pai pediu para servir o serviço. O primeiro filho falou assim, não, pai, pode deixar que eu vou fazer tudo direitinho. Mas ele foi e não fez. E o segundo filho falou assim, ah, pai, não vou fazer não, não dá para fazer. Mas ele foi e fez. Aí Jesus pergunta, qual dos dois foi justificado? Foi aquele que fez a vontade do pai, não é? Então a nossa forma de sermos agradáveis a Jesus, meus amigos, é a gente ter um esforço. Primeiro, ter a consciência que ele é o mestre, e a gente procurar aprender com ele e exercitar dentro da área de ação que a gente tem. É na família. Vamos ver a paciência. Vamos ter cuidado para não estarmos julgando uns aos outros, né? Vamos ter cuidado com aquilo que está entrando pelas nossas portas, pelas nossas janelas, através de informações. Vamos ter capricho se nos cabe oferecer alguma coisa a alguém, oferecer aquilo com limpeza, com beleza, se for possível, né? É servindo bem como se fosse a Jesus. Se a gente tomar essa atitude, a gente já estará sendo agradável a Jesus, sem ser necessário falar assim, ah, que lindo mestre, magnífico mestre, porque, queridos, vamos observar assim, gente, se nós, se nós, que somos imperfeitos, a beça, a gente não fica sem jeito com elogio, com tudo isso? Ainda, há um tempo, tem mais ou menos uns dois meses, eu acabei, né, descobrindo a nossa Nádia do Couto Vale, essa companheira querida, trabalhadora do Movimento Espírita da Rádio Rio de Janeiro, uma pessoa amada do coração, e aí uma conferência, gente, um seminário muito bom que ela fez. E aí a gente fala assim, ah, pois é, né, a gente não é convidado e tudo, ela fala assim, ah, eu fico assim, um pouco envergonhada de estar falando para as pessoas onde eu vou estar, o que eu vou fazer, porque isso é uma exibição, eu fico muito sem jeito, olha só, gente. E aí com a intimidade que a gente tem, com a querida companheira, né, é a Nádia do Couto Vale, é uma trabalhadora, mas não é uma pessoa perfeita como Jesus. Se ela se sente tímida, né, mesmo sem jeito, de estar falando o que faz, e não quer esse elogio, esse agradecimento todo, imaginemos Jesus. Então é por isso que a gente tem que começar a pensar bem sobre essa questão do louvor e adoração, se é só por palavra, porque muitas vezes a gente é igual aquele filho que você, diante do pai, você elogia, você louva, você fala que está tudo bem, mas assim que vira as costas você entra para aquele comportamento todo complicadinho. É aquela situação, né, em que eu sou espírita só dentro da casa espírita. Aquela situação que uma vez alguém falou, ah, bem, deixa o evangelho de lado, deixa o doutor de lado, como resolver isso aqui, que isso aqui é coisa material. Olha só, gente. Mas se a doutrina, se o evangelho de Jesus não está servindo para anortear a minha vida, então Jesus não é meu mestre, porque eu não estou aprendendo com ele. Por mais que eu elogie, por mais que eu fale bem, mas não é assim. Vamos colocar numa situação bem simples, meus amigos, da nossa vivência comum. Está lá o professor ensinando conteúdo ao aluno. E o aluno fala, que professor magnífico, né? Ele chega para a família e fala, olha, o professor é uma maravilha, a escola é uma beleza. Ele fala tão bem, ele é isso, ele é aquilo. Aí o pai pergunta assim, e o que você aprendeu? Ah, não, o professor foi muito bom, mas agora eu quero mais ir para a balada, eu quero mais o meu lazer. Eu pergunto, né, ele está aproveitando a excelência do ensino? Não. Ele está só elogiando o professor. E aqui, essa colocação de Jesus, estou falando até agora, em elogiar o outro. E agora vem a questão do auto-elogio. Gente, vocês lembram quando Jesus, quando aquele jovem falou assim, bom mestre, o que Jesus falou? Por que me chamas bom? Bom, somente é o pai que está nos céus. Olha só. Olha como a gente está aprendendo. Então, se Jesus falou isso, encarnado, como é que Jesus iria mudar para se vangloriar, não é? Se aparecer. E aí, ele coloca sobre as ondas da diversidade, o sarcasmo que os espiritualistas enfrentariam. Até aí, tudo bem, né? Aí, ele fala que a fé vai caminhar esse sentimento seguindo a vossa estrela que vai conduzir ao caminho da felicidade eterna, como a estrela conduzir os magos do Oriente à manjedoura, né? E aí, ele vem dizendo, quaisquer que seja a vossa adversidade, as dificuldades, as lágrimas que foram enterramadas aqui na Terra, tomei coragem, né? E fala da alegria no mundo dos espíritos, e essa alegria estará bem acima dos tormentos de vossa existência passageira. E, continua ele, o vale de lágrimas é um vale que deve desaparecer para dar lugar à brilhante estrada da alegria, da fraternidade e de união, onde chegareis pela vossa boa obediência à santa revelação, né? E ele vem falando, a vida, caros irmãos, dessa esfera terrestre, toda preparatória não pode durar senão o tempo necessário para viver bem preparado para esta vida que nunca poderá terminar. Amai-vos, amai-vos como eu vos amei e como ainda vos amo. Irmãos, coragens, irmãos, eu vos abençoo e espero-vos no céu. Então, aqui no meio tem um conteúdo que não tem nada de mais. E lembra naquela questão em que Kardec pergunta sobre a revelação, a revelação da lei e ele fala assim, por que certos reveladores às vezes revelam grandes verdades junto com grandes mentiras, né? E aí, ele fala, certos missionários, e aí, os espíritos falam que é aquele que a missão é falseada por eles mesmos. Então, aqui a gente está vendo e essa questão espero-vos no céu, a gente sabe que o trabalho de Jesus é constante, né? E não é assim, o bom espírito ele não espera, ele está sempre elaborando, trabalhando, porque eles descobriram a beleza, a alegria que é servir, né? Mas assim, tem um meio olhinho aqui, ele fala que não tem nada de mais, não tem, assim, nem tem erro, mas, como ele fala aqui, linguagem pretenciosa, enfática, empolada, né? Quer dizer, é essa questão, Jesus é o mestre da humildade, sempre humilde, né? Sempre companheiro, sempre acolhendo, sempre dando oportunidade para o outro. E aí, no outro, vem ele falando dessas brilhantes e luminosas regiões, né? Olha só, quer dizer, Jesus está falando que está nas regiões brilhantes e luminosas, é claro que ele está, mas precisa falar? Precisa falar? Porque isso é um orgulho, né? Isso é um orgulho. E aí, ele fala que está numa altura tanto que o eco das nossas palavras, né? Tocou o coração dele. E aí, ele coloca a alegria dele, vendo aquele grupo continuador da doutrina, né? E aí, ele fala do testemunho dos bons pensamentos, que nada se aproxima, é isso, né? E aí, ele fala sobre a ideia regeneradora que ele lançou no mundo, perseguida, tedida pela pressão dos tiranos, mas ela vai daqui sem obstáculos, clareando o caminho à humanidade, durante tanto tempo mergulhado nas trevas. Aí, além do progresso, até aí, nada demais. Aí, ele faz o sacrifício, né? Que vai sempre produzir bons frutos, nada demais. E aí, ele vem. O martírio provou os bons frutos. Agora, meu sangue derramado pela minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Esta ideia não é da doutrina, é da doutrina salvacionista. Aquela história, o sangue de Jesus, né? O cordeiro de Deus, Jesus amado o cordeiro, por quê, né? Através do sacrifício dele, todas as dificuldades, todos os pecados, todos os erros, vamos dizer assim, seriam apagados. E aí, eu fico pensando, né? Cadê o esforço? Cadê o mérito? Cadê o crescimento? Não vai nada pra isso, não? Cadê o trabalho? Imagina se Jesus, ele vai ser o mestre incentivador da preguiça. Pode deixar que eu faço tudinho. Para o espírito preguiçoso, uma aparição dessa é maravilhosa, mas para quem tem consciência da necessidade do crescimento, isso é uma coisa horrorosa, porque não é isso, ele tem que trabalhar. E aí ele coloca, sede benditos, vós que hoje, tomais lugar na família regenerada, e de coragem, filhos. E aí a doutrina fala, a gente não está na terra, encarnado, todos no mesmo estágio. Cada um de nós está no estágio de entendimento, de compreensão, de evolução, de trabalho, de adiantamento intelectual, adiantamento moral, cada um de nós está no estágio. Então, não quer dizer que por ser espírita está toda a família regenerada, nem por sermos cristãos. Temos cristãos aí com, independente da denominação religiosa, que só é sectarismo, mas pessoas que seguem o Cristo, que você olha assim e fala assim, meu Deus, quando é que eu vou ser capaz de ter esse comportamento, de dar esse testemunho, de ter essa atitude? Quando é que eu vou ser capaz? Então, a gente se analisando, vê assim, puxa, esse aí está bem na frente. A gente já viu até a fração dos irmãos mais velhos na nossa convivência reencarnatória. Não é? Então, não é em bloco a situação. A gente caminha, mas cada um dando as mãos ao outro, mas cada um no estágio. E aí Kardec fala, que a gente compare, com a que citamos mais acima, e que traz o mesmo nome, e vê se há de que lado está o cunho da autenticidade. Todas essas comunicações foram obtidas no mesmo círculo. Nota-se, no estilo, um tom familiar, volteio de frases idênticos, as mesmas expressões, muitas vezes reproduzidas, como, por exemplo, id, id, filhos, etc. Então, a gente pode se concluir que se trata do mesmo espírito, que aditou todas com nomes diferentes. Isso é muito interessante, gente. Daí, o apóstolo João fala, filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, antes provai seleção de Deus, porque dá nome, qualquer um dá. E o mesmo espírito, se ele quiser, muitas vezes, enredar o grupo, ele pode dar nomes diferentes, assim como alguém pode vestir uma fantasia, apresentar de uma forma e falar assim, olha, agora eu sou personagem fulano. O ator não faz isso? É isso, né? E aí ele diz, neste círculo, entretanto, de fato, muito consciencioso, porém um pouco crédulo demais, não se faziam evocações nem perguntas. Tudo aguardavam das comunicações espontâneas. E como se vê, certamente, não constitui uma garantia de identidade. Porque Kardec, quando ele fala no capítulo 23 das evocações, ele fala da necessidade de se evocar, né? E aí, 23 não, diz que o 25, e aí ele diz, imaginemos numa assembleia não dar palavra a ninguém, deixar a palavra livre, a gente sabe o que vai acontecer. E ele fala da utilidade das evocações, ele fala, não chamar ninguém é deixar a porta aberta a quem queira entrar, a qualquer um que queira entrar. Percebemos, amigos? Então, ele fala, o círculo é consciencioso, estudioso, mas crédulo demais. E a gente vê, muitas vezes, por publicações, por situações que as pessoas às vezes compartilham, que tem muita gente que é crédulo demais. Ah, o espírito falou, ah, mas foi num grupo sério. Tudo bem, gente, mas vamos analisar? Vamos ver o que que aquilo vai acrescentar para o meu crescimento, para a minha evolução, para a minha melhoria moral. E continua Kardec, com perguntas um pouco insistentes e cheias de lógica, teriam facilmente recolocado esse espírito no seu lugar. Mas ele sabia que nada tinha a temer, visto que não lhe perguntavam nada e aceitavam sem verificação e de olhos fechados tudo o que ele dizia. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter na análise. Kardec encaminha a gente para a questão 269, que é desse capítulo 24, né? E ele vem falando assim para a gente de uma forma assim bem útil, né? E bem esclarecedora. Os espíritos podem comunicar espontaneamente, ou atender ao nosso apelo, isto é, vir mediante evocação. Algumas pessoas pensam que deve abster-se de evocar este ou aquele espírito e que é preferível aguardar aqueles que queira comunicar-se. Baceuso nessa opinião de que chamando um determinado espírito não se tem a certeza de que seja ele quem se apresenta. Enquanto que aquele que vem espontaneamente pela sua própria vontade melhor prova sua identidade, já que anuncia assim o desejo que possui de se entreter conosco. Na nossa opinião aí está um erro. Primeiramente porque há sempre espíritos em torno de nós na maioria das vezes em posição inferior que nada mais quer se não comunicar-se. A nenhum chamar em particular é abrir a porta para aquele todos aqueles que queiram entrar. O apelo direto feito a um determinado espírito representa um elo entre ele e nós. nós os chamamos pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta um espírito muitas vezes nenhum motivo teria para vir até nós a não ser que seja nosso espírito familiar. E aí ele fala essas duas maneiras de operar possuem cada qual suas vantagens inconvenientes e o inconveniente estaria apenas na exclusão absoluta de uma das duas. As comunicações espontâneas nenhum inconveniente apresentam quando se tem o domínio sobre os espíritos e quando se está certo de não deixar qualquer comando aos maus. Então muitas vezes é útil esperar pela boa vontade daqueles que querem manifestar-se porque o pensamento deles não sofre qualquer constrangimento e pode obter-se desta maneira coisas admiráveis ao passo que quem diz que um espírito por quem chamais esteja disposto a falar ou seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. Então meus amigos bom senso análise compreensão estudo toda mensagem deve ser analisada. É esta proposta da doutrina espírita é este o conselho do nosso codificador que o senhor Jesus muito nos abençoe e que a gente possa ter um tempo de paz de alegria de muito equilíbrio. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade do sino e do sino E aí